Vocês foram para uns países bem diferentes, assim? Eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar em fazer turismo no Vietnã, por exemplo. Cara, como é que é ir para o Vietnã? Muito diferente, né? Aliás, fizeram umas trilhas ali no meio. O Vietnã, ele não é muito turístico para brasileiro. Mas é lotado de gente. É um país extremamente turístico. O sudeste asiático é muito turístico. Então, é tranquilo, né? É, o... Ali, lá, você consegue se virar com o inglês. Os povos... Se não falam inglês, entendem. Legal. Se faz entender, né? É, se... Ah, é... How much? Aí eles sabem dizer os nomes no inglês. Essa comunicação básica, sim. Ali também, Camboja, Tailândia, extremamente turístico também. Então, essa parte do sudeste asiático foi bem fácil viajar. Acho que começou a complicar mesmo quando a gente entrou na China. A China... A China, assim, é... A gente tem sorte porque o brasileiro é um dos poucos que consegue vista para a China de longa duração. Olha. Acho que o brasileiro consegue de cinco anos o visto. Aí, assim, né? Você pode ficar um mês e sair. Mas você pode ficar fazendo isso... Durante muito tempo. É, entendi. Aí, americano tem esse mesmo vídeo, só que dura um ano. E a argentina, acho que dura uns dez anos. São as três nações que é mais fácil entrar na China. Nossa. Tirando os vizinhos ali que não precisem, né? Mas... Aí você não vê turista viajando na China. Principalmente você vai para o interiorzão. O povo... A gente foi para umas cidades tão simples que o povo nem sabia que existia outro idioma além dos falados ali. Nossa. Eles falavam dialetos locais. Sim. E com a gente eles conversavam em chinês. Pensando, ah, chinês é a língua universal. Aí a gente não entendia, eles não entendiam o que a gente não entendia. Teve uma senhorinha que achou que a gente era surdo, eu acho. Porque ela foi lá e escreveu. Que legal. E ela mostrou aí de gata. Vocês entenderam tudo. Caramba, cara. Mas é um desafio, né? Mas é o que você falou, né? Quando o cast comunica. Mas bota a merda. Falar em chinês é triste. Em chinês a gente aprendeu alguns sinais, né? E aí o Renan aprendeu. Eu não consegui. O Renan consegui identificar quando estava escrito macarrão e carne. Ah. Porque aí a gente conseguia entrar no restaurante e apontar. Mas hoje, hoje com o celular que a gente tem essa habilidade de ter, sei lá, tem umas plataformas, uns aplicativos que você coloca o celular em cima e ele traduz automático, né? Isso ajuda ou atrapalha? Ou não funciona? Ou não funciona na prática. Ajuda, mas imagina assim que vai no restaurante do Brasil, um estrangeiro, que vai traduzir vaca atolada. É. Complicado. É, porque daí o próprio significado da... Carne de onça. Não quer dizer muita coisa, né? É verdade. Carne de onça. Você já comeu carne de onça aqui. Eu adoro carne de onça. Ah, tá. Essa foto ele não tem que levar. Não. O Renan faz carne de onça em casa. Carne de onça a gente tá bem servido, assim. É. E esse aplicativo tem uma outra coisa também. Ele só funciona se você estiver online, né? Sim, é verdade. É, acho que para alguns idiomas ele até funciona offline, mas tipo chinês, árabes, mais complicado. Só quando tiver online. Olha, a Siri resolveu dar um... É, a Siri... Eu tô entrando na conversa. Pergunta, Siri. Pergunta. Faça parte. Participe. Olha, a Siri. É. Obrigado.